Sou o deputado estadual Hermínio Coelho, do PDT de Rondônia, e estamos aqui em Cuiabá, representando uma comissão que foi criada na Assembleia Legislativa, para que nós viessemos aqui no Mato Grosso acompanhar um trabalho que está sendo feito aqui para recuperar recursos para o Estado dessas políticas de isenções que têm sido praticadas, principalmente do setor de frigorífico, principalmente com relação ao Friboi JBS. Aqui no Mato Grosso, nós estivemos hoje reunido com o secretário de Finanças aqui do Estado, onde ele mostrou que o Estado já recuperou quase um bilhão de reais, só na JBS foi 380 milhões de reais, onde ficou provado que essas empresas tiveram todas essas isenções, essas vantagens, e não cumpriram com suas obrigações sociais. E o que é que nós estamos, qual é a intenção nossa aqui? É de levar isso para Rondônia. Nós sabemos que a política que o Estado de Rondônia vem praticando há alguns anos com relação a essas isenções, nós sabemos que tem rolo nela, principalmente com relação ao Friboi e JBS. E nós vamos, chegando aqui em Mato Grosso, eles criaram um comitê, onde é representado o Estado, através da controladoria do Estado, da procuradoria do Estado, da Secretaria de Fazenda, Ministério Público, e outras entidades aqui que representam a população aqui do Mato Grosso. E está dando resultado. Com esse dinheiro que eles estão repatriando, ou buscando de volta para o Estado, dinheiro que foi desonegado e que foi desviado do Estado, está servindo para investir no Estado, para melhorar, pagar os funcionários públicos aqui do Estado, melhorar a situação também dos servidores públicos do Estado. E Rondônia, chegando aí em Rondônia, nós estamos levando tudo para Rondônia, dizer como é que o Mato Grosso está fazendo para acabar com essa farra, que é criminoso, essa política de isenção que tem no Brasil. Onde o próprio JBS, através do seu chefe maior lá, o Joes, onde ele afirma que isso tudo foi comprado, não foi feito de forma republicana ou legal, foi negociado aonde poucos levaram vantagem em detrimento do Estado. Em Rondônia nós sabemos os estragos e o estrago que a JBS fez em Rondônia, no setor de frigorífico, e nós vamos, inclusive tem relação premiada, tanto do Batista, ex-secretário de Saúde do Estado, aonde acusa que em 2010, pessoas ligadas ao Confúcio Moura, pegou dinheiro do JBS lá em São Paulo, praticamente comprando essas isenções, e também a delação de um dos diretores lá do JBS, aonde afirma que é de gado boi, num esquema que tinha dentro da Cefi no Estado de Rondônia, aonde a empresa não era fiscalizada, aonde a empresa se negava. A importância dessa comissão, e se Deus quiser, nós vamos levar para Rondônia, e vamos sim, com o apoio da sociedade, com o apoio do nosso Ministério Público, da Justiça e da própria Assembleia, e precisamos do Estado também, que principalmente a Procuradoria do Estado e a Controladoria do Estado nos apoie nessa batalha para que a gente busque esses milhões de reais para ajudar o nosso Estado a investir na agricultura, na segurança pública, na saúde, na educação e também no setor produtivo do nosso Estado. Um abraço a todos e estamos aqui trabalhando em prova de uma Rondônia melhor, de uma Rondônia mais forte, de uma Rondônia mais para cima.